Muito legal também, Luiz Pacheco, uma festa bonita aqui no estado de Zezinho Magalhães, né? Uma grande festa, o pessoal apareceu, tá cheio o campo, tem tudo para um grande espetáculo, né? O dia tá maravilhoso e quem não veio ainda dá tempo. Noite de hoje é a presença do Masters do Corinthians, né? E esses atletas todos que fizeram e representaram muito bem. Aí se você somar os títulos, ganhos entre Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, você vai ter dezenas com esses atletas todos que estão aí do time do Corinthians. Mas eu vou lhe ser muito sincero, como eu vou voltar no tempo de verdade, a partir do momento que o nível, por exemplo, pegar na bola, o camisa 10 do time do 15. Porque eu sou de uma época em que eu vim aqui no estado de Zezinho Magalhães vender sorvete. É um jogo desse assim muito legal. E é uma honra, né? Pois não, Rogério. O troféu e a reinauguração dos refletores. Fico muito feliz e agradeço mais uma vez a presença de todos aqui. Que a gente faça um grande jogo e que isso aqui continue sempre. Um abraço a todos. Bom, você imagina homenageado o nível? Não, a gente tá sempre disposto, né? A tudo, né? E isso aqui não é pra mim, são pra todos, entendeu? É pra todos. Todos os jouenses. Tá certo, tá aí o nível, meu caro Bibi Beto. Fazer esse jogo, o presidente Rodrigo Paulino fazendo um protocolo aqui com o Neto. E entregamos pro Crack Neto o troféu comemorativo pela reinauguração dos refletores. Master do 15 e Master do Corinthians. Neto, muito obrigado pela presença. Nós agradecemos a todos da equipe do Corinthians que estão aqui presentes nesta noite. pra uma pura nostalgia revivendo os craques do passado. Obrigado de coração em nome da presidência e do grupo Rede Soccer Brasil. Primeiro, boa noite a todos os torcedores do Quim Jaú. Que é um clube maravilhoso. Que sempre teve jogadores maravilhosos como Wilson Mano, como Lívio. Que pra mim é um dos maiores meninos que eu vim jogar. Como Marola, como França, como todos vocês. Edivaldo. Na verdade, é uma honra estar no Zezinho Magalhães. E pra toda a cidade. Um beijo pra todos os jogadores do Corinthians. E pra todos os ex-jogadores também do Quim Jaú. Muito obrigado por tudo. Ficar com Deus. Por que todo esse carinho com o 15, Neto? Porque a gente, eu aprendi muito de jogar aqui. Eu joguei muito aqui no Zezinho Magalhães. Com o Guarani, com o Corinthians. E eu torço muito pra que o Quim Jaú possa voltar à primeira divisão. Que as pessoas respeitem mais o Quim Jaú, né? Perfeito. Tá aí o Crack Neto, meu caro Bibi. Pra estrear. Pra estrear como narrador aqui nos 1070 da Piratininga. Vem você, meu caro Bibi Costa. Perfeito, Rogério. É um prazer muito grande empunhar o microfone líder da Piratininga. Pra fazer eco em Jaú na região, no Brasil, no mundo. Via internet, a bola já está rolando aqui no Tapete Verde do Jalzão. Piratininga. Também zero. Amanhã acontecem os jogos de volta do Campeonato Paulista da segunda divisão. Tem Paulista e Flamengo. Ele faz uma graça em cima do Fonseca. Ele leva pelo meio. Já vem o cruzamento. A bola foi tocada por Nilson de cabeça. Pela linha de fundo. O torcedor fica em pé naquela expectativa. O torcedor do Galo fica calado. Correu, Neto. Bateu. Celcinho. Espetacular. A bola ia no ângulo. Ele acabou espalmando pela linha de fundo, Rogério. Aí tem goleiro, né, mano? Aí tem goleiro. O Neto bateu magistralmente a falta no ângulo esquerdo do Celcinho. De ponta de dedo. Ele meteu pela linha de fundo. Escanteio lá direito. Ele meteu pela linha de fundo. Mauricinho 3. Olha o 15. Está o Corinthians. As corridas... Mas, se você imaginar, aqui no Corinthians a gente teve três jogadores do 15 anos da base. Wilson Romano, Antônio Carlos e Ângelo. E o Ângelo eu não conheço há mais ou menos 40 anos. Outro. Governador. Acho que o 15 é uma referência para as crianças. Imagina se você tiver o 15 de Aú de referência para que as crianças possam ser jogadores de cidade. Ele está de frente para a meta. Ele faz a finta. Tenta receber a falta. Não aconteceu a falta. Acabou sobrando para o Ailton. Ailton ajeitou. Na passagem para o jogador do Corinthians vem a finalização. Ele bate direto pela linha de fundo. O Vladimir. Ele toca ali para o Carlinhos Graúna. Ele tem espaço pelo setor esquerdo. Leva a linha de fundo. Ingressa na grande área. Pode fazer a finalização. Bateu cruzado. A bola passou rente ao posto. O Corinthians desce ao Rogério. Está bem fisicamente. Ele ajeita ali para o Ailton. O Ailton está livre. Espera que o Ailton passe. Abre espaço. Ele tenta a finalização. Ele passou. Entrou na grande área. Bateu na trave. A bola acabou sobrando para o Matriano. Gol! Gol! Do Corinthians! Memé! É gol! O meu time é a alegria da cidade! Aperto o marcador do estádio Zezinho! A equipe do Corinthians buscando o segundo gol. Foi tocado ali para o jogador número 16, que é o Pingo. O Pingo domina. Ele ajeita. Tocou. Agora deu certo. O toque de bola do equipe do Corinthians. Ele saiu na batida e deu gol! Ah! Marcou o impedimento. Exatamente. Estava impedido ali. Bem marcado o impedimento aí, né Rogério? Bem marcado. Era o Gino número 15. Quem estava aqui pelo lado esquerdo. Ele estava bem aberto pela ponta. Tomem notas. Vai batendo o 15 aqui no Jalzão. na reinauguração dos refletores do estádio Zezinho Magalhães. Piratininga! É a Piratininga acompanhando essa festa aqui no estádio Zezinho Magalhães. Uma festa histórica. Reinauguração. Muita gente não saiu a renda aqui. Dá para arriscar, doutor? O público de hoje aqui no Jalzão, nessa grande festa? Olha, Bibi, é para ter entre 3.500 a 4.000 pessoas.